Um concerto ou um recital, pra mim, é justamente o momento de eu mostrar não aquilo que eu consigo fazer, mas principalmente acredito que seja o momento que a gente consegue aproveitar a arte. Violão, eu não sei nem como que eu poderia me expressar exatamente em relação a esse instrumento. Eu particularmente cresci com minha mãe e meu pai, meus pais sempre tocando na igreja, e todo mundo cantava e tocava, então acabou que o violão foi meio natural, brasileiro, né, e o violão foi caminhando na minha mão, até que um dia eu percebi que o violão era algo que eu gostava demais. O violão, hoje em dia, eu sou um cara apaixonado por esse instrumento, porque eu tenho muitas nuances que acho que eu consigo me expressar através disso. e eu quero falar sobre essa música. Tocar hoje aqui é um prazer incrível, imenso. Tocar é uma luz, é um negócio muito bom, uma ideia genial desses caras que estão aqui na escola, que a gente tá fazendo isso não só para o instrumento, mas sim pra que a gente tenha uma vivência artística maior. Vai fazer muita coisa boa ainda. Pode esperar. E até a próxima, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí